Bem, já fazia um tempo que eu não falava sobre mitologia africana aqui no canal, então por que não vou estar falando sobre a origem do mundo segundo ela? Um deus muito importante nesse conto é o Oxalá, só que ele também recebe outros nomes, como por exemplo Batalá, Orixanlá e Oxalufan. Mas nesse vídeo eu acho que vou chamar ele mais por Oxalá, mas caso vocês escutem eu falando outros nomes, tá aqui o motivo. No começo o mundo era pantanoso e cheio de água. Não existia ninguém e não servia pra nada. No céu ficavam Olorum e os orixás, que às vezes desciam na terra pantanosa para brincar. Eles desciam através de uma teia de aranha que ficava presa no nada. Não existia homem e nem terra firme. Um certo dia, Olorum chamou Oxalá para uma conversa e disse para ele que ele tinha a ideia de criar terra firme lá embaixo e pediu para o Oxalá fazer isso. E sendo assim, Olorum deu uma concha com terra, uma pomba e uma galinha para o grande orixá. Oxalá desceu até a área pantanosa e colocou ali a terra e sobre ela colocou a pomba e a galinha que começaram a ciscar, espalhando a terra firme por todo o lugar. Oxalá então, pensando que tudo tinha terminado, resolveu voltar até Olorum e contar tudo o que tinha acontecido. E Olorum, sabendo das coisas, resolveu mandar um camaleão lá embaixo pra ver como as coisas estavam. Só que o camaleão nem sequer conseguiu andar na terra porque ela ainda não era firme o suficiente. Mas ele voltou até Olorum e disse para ele que a terra era grande, mas não seca. Mas na segunda vez, aí sim com a terra seca, ele disse que dava para viver lá embaixo. Esse lugar mais tarde viria a ser chamado de Ifé, que significa ampla morada. Oxalá depois acabaria tendo que voltar na terra para colocar as plantas, as riquezas e os alimentos para o homem. E foi ali, em Ifé, durante uma semana de quatro dias, que Oxalá criou o mundo. Tem algumas outras histórias que mudam um pouquinho a história de criação do mundo, como é o caso dessa aqui que eu vou contar, que também envolve a criação do homem. No começo, existiam Olorum, que era o senhor dos céus, e Olorum, que era a dona dos oceanos. Juntos, eles tiveram dois filhos, o Orixalá, que era também chamado de Obatalá, o Oxalá, e o Dudua, que era o mais novo. Olorum deu para Obatalá o dever dele criar o mundo, e sendo assim, Obatalá foi até Orumilá para ver como seria a criação. Orumilá disse para ele que seria melhor se ele fizesse algumas oferendas para melhorar o sucesso da criação, só que Obatalá resolveu confiar no seu próprio poder. O Dudua, que observava tudo, também acabou consultando Orumilá, e percebendo que se seguisse as dicas ele teria a chance de ser o líder do novo mundo, ele acabou pegando a oferenda, que eram 400 mil correntes, um pombo, uma galinha e um camaleão. Chegando o dia da criação, o Oxalá foi até o caminho da fronteira do além, onde o Exu era o guardião. E como o Oxalá acabou não fazendo a oferenda, o Exu se sentiu magoado e resolveu se vingar dele. O Oxalá chegou até perto de uma palmeira e acabou tocando nela com um bastão. Nessa palmeira acabou saindo muito vinho, e ele acabou bebendo. Acabou ficando bêbado e dormindo ali mesmo. O Dudua, que observava tudo, foi até Olorum e contou tudo o que tinha acontecido. E nisso, Olorum, observando que o Dudua tinha todas as oferendas, acabou passando pra ele a missão de criar o mundo. O Dudua então, juntou as 400 mil correntes e fez uma só, descendo sobre o mar. E sobre o mar ele colocou a terra, e sobre a terra a galinha. A galinha começou a ciscar, expandindo toda a terra. E ali mesmo, o Dudua exclamou, E lê em fé, que significa, a terra se expande. Depois ele soltou o camaleão, para ver se a terra era firme. Enquanto Oxalá dormia, o Dudua ia para a terra. Quando Oxalá acordou, ele acabou indo até Olorum, para contar o que aconteceu. Só que Olorum já sabia, e disse para ele que ele tinha perdido a oportunidade. O mundo já tinha sido criado. Como castigo, Oxalá e seus descendentes foram impedidos de beber vinho. O dever de Obatala, acabou sendo criar os seres humanos. E através de uma modelagem de barro, ele deu a forma pra eles. E Olorum, através de um sopro, deu a vida. E sendo assim, a criação estava completa, e todos louvaram Obatala. Dizem também, que durante uma reunião, para discutir como seria o processo de criação. Onde Olorum já não sabia mais como fazer. Foi o Exu que deu a ideia de sacrificar alguns pombos, para assim purificar algumas anormalidades. E foi daí pra frente, que o processo começou. Bem galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando o like ou o dislike. E se inscrever no canal. E deixar aí nos comentários, algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau. 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 Tchau.